O anúncio do governo de São Paulo do corte de 12% no repasse, que é feito aos hospitais filantrópicos e às santas casas de todo o estado, causou um grande impacto, principalmente agora, nesse momento de pandemia, em que os hospitais continuam com o aumento dos gastos devido ao uso de EPIs. Isso nos surpreendeu, num momento de pandemia, uma atitude como essa do governador de estado de São Paulo, em que faz um corte de 12% no repasse estadual, as santas casas e hospitais e entidades filantrópicas. Num momento de pandemia, onde nós temos aumento de custo, aumento de consumo de insumos, em que temos que, cada vez superar, cada vez mais, para poder prestar uma assistência adequada, não contávamos com esse tipo de penalização, que a gente acredita seja realmente uma penalização às entidades que estão trabalhando nessa pandemia. Por isso foi criado pelos hospitais filantrópicos de Campinas o projeto Saúde, com a finalidade, justamente, de estreitar o relacionamento com os parlamentares que foram eleitos pelo estado de São Paulo, abrindo, desta forma, espaço para discussão de políticas públicas de saúde. De acordo com o presidente da maternidade de Campinas, a ideia é que o projeto vá além do município e englobe todos os hospitais filantrópicos do estado. Todos os hospitais, nós criamos aqui em Campinas, divisões, departamentos para captação de recursos e relações institucionais. Isso para a gente ter acesso às emendas parlamentares, que ajudam na manutenção do parque tecnológico e da estrutura física dos hospitais e das instituições. Só que, isoladamente, cada uma tem feito esse tipo de contato com os parlamentares, que sejam deputados federais ou estaduais, mas vimos que com essa atitude do governo do estado, ficamos muito fragilizados e seria pouco representativo cada instituição individualmente fazer a sua solicitação. Com isso, nós reunimos os hospitais aqui em Campinas e também do estado de São Paulo, através da FEOSP e de outras representações, para que juntos nós podemos solicitar aos nossos deputados paulistas, estaduais, federais e aos nossos senadores, a utilização de critérios técnicos para destinar emendas às instituições, para que possamos, dessa forma, manter toda a assistência com qualidade. Conversamos também com o provedor da Santa Casa, que diz que toda essa situação é muito preocupante. As Santas Casas, no estado de São Paulo, foram surpreendidas com um decreto e aprovado em Assembleia Legislativa, um corte linear de 12% do projeto. Isso representa uma perda financeira das Santas Casas anuais, somando todas elas que participam desse projeto, são 180, se não me falha a memória, vão perder em torno de 80 milhões de reais. A importância e a infelicidade dessa situação é que, mesmo com esse dinheiro, nós estamos diante de uma pandemia que nunca enfrentamos. Essa história pode ser contada, muito bem contada, daqui a 20, 30 anos, mas, nesse momento, a história é muito triste. Brasileiros estão morrendo por falta de oxigênio. Isso é noticiado do Iapoque ao Chuí, no Brasil. Imagine você que, com os recursos que nós recebemos do SUS, e com os recursos aportados pelo governo do estado, de repente você perde 12% daquilo que ainda, que nós recebemos, que não é suficiente para cobrir nossos custos. De acordo com a gerente da Beneficência Portuguesa, o hospital não foi impactado pelo corte no repasse de 12%, já que não recebe essa verba do estado. Porém, ela destaca que a Beneficência Portuguesa, ainda assim, participa do projeto Saúde São Paulo, porque qualquer quantia é bem-vinda, neste momento, para a instituição. Esse projeto, Saúde São Paulo, é um projeto dos hospitais filantrópicos e santas casas do estado de São Paulo, onde criou-se um espaço, um espaço para a gente discutir políticas públicas com deputados federais, estaduais e senadores. É onde nós levamos as nossas necessidades, onde a gente consegue demonstrar o nosso trabalho e as nossas necessidades. Essas emendas são muito necessárias para a gente acompanhar a tecnologia, para a gente poder melhorar a qualidade do atendimento e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. Os 94 deputados estaduais, os três senadores e os 70 deputados federais que representam São Paulo, juntos, dispõem de um montante de 3,3 bilhões para serem distribuídos à saúde por meio dessas emendas. Embora algumas das instituições hospitalares já tenham atuação efetiva de profissionais de captação de recursos, a proposta é promover a interação para a busca da melhor destinação dos recursos financeiros. E, com isso, também mostrar a abrangência que isso vai ter na população. Acho que a aplicação do recurso público é fundamental nisso. Ele quer ter o retorno e benefício da população.